Oi, como vai você? Eu sou o Henrique, mais conhecido como o HBCraft vai ser o nome do meu canal e o meu nome, né? É meu nome cinemático, como eu posso dizer. É, pode ser. Então, eu estarei iniciando mais uma longa jornada de vlogs. Eu sei que eu posso estar pagando o pau pra alguns colegas meus. Talvez eles devem estar assistindo neste momento. É... Vou mostrar nomes porque é melhor, né? Então tá. Eu estarei começando aí uma nova jornada de vlogs para você e vai ser bem bacana. Eu gostaria que vocês assistissem todos. Que vocês curtissem todos, favoritassem se possível pra poder me ajudar na divulgação dos meus vídeos e do meu canal. E eu conto com a ajuda de vocês, galeras. Galeras. É, galera. Eu conto com a ajuda de vocês para essa nova jornada de vlogs. Eu espero ter muito sucesso. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem rápido porque eu quero só explicar como é que vai ser e tals e tals. Então, meus vlogs vão ser tipo vlogs de humor falando sobre temas engraçados, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. De artistas da escola. Tá falando tipo temas tipo esse. Vai ser bem bacana. Eu gostaria que vocês assistissem. E... É... Voltando ao passado, né? Eu vou estar reaprimorando... É... Qual a palavra? É... Fatos sobre jogos. É... Humor. Várias coisas. Bem bacana. Eu gostaria que vocês assistissem. E... Eu vou estar melhorando o meu cenário aqui. Por enquanto é só o cenário básico aqui. Então... É isso. Eu gostaria de finalizar esse vídeo por aqui. Eu agradeço a compreensão de todos. Muito obrigado. HBCraft falando. HBCraft vazando. Um abraço. Fui! Tchau! E aí